O Minuto do Blog veio aqui, Almeira Ziga, falar com o Ministro da Defesa, José Múcio Montes. Ministro, bom dia, obrigado por me receber. Como é que você viu as votações de ontem, tanto na Câmara como no Senado? Você que também é, obviamente, uma pessoa eminentemente política, deputou de vários mandatos e que conhece bem a casa. Olha, foi uma consolidação da liderança dos dois vitoriosos. A vitória de Arthur foi a maior vitória que alguém já conseguiu para ser presidente. Acho que no passado o recorde era de Eduardo Cunha, mas ele ontem suplantou uma boa marcha. O Rodrigo Pacheco também é a mesma coisa. A gente sabia que o Senado ia ser uma coisa mais complicada do que a Câmara, mas para mim não foi nenhuma surpresa, nem a vitória de Arthur na Câmara, nem a de Rodrigo Pacheco no Senado.